Marketing para empresas de serviço Todos nós sabemos que o marketing é fundamental para o sucesso de qualquer negócio. Mas para empresas de serviço, ela possui particularidades e desafios únicos. Porque ao contrário de produtos tangíveis, serviços são intangíveis e muitas vezes dependem da confiança e do relacionamento estabelecido com cada cliente. Por isso, vamos mostrar agora tudo o que precisa saber sobre marketing de serviços, principalmente para pequenas e de médio porte, incluindo dicas que vão te surpreender para trabalhar e desenvolver um plano de marketing com estratégias que vão colocar o seu negócio na frente da concorrência. Pode acreditar! Você quer receber dicas e informações para montar seu negócio próprio? Então se inscreva nesse canal e fique por dentro de tudo o que você precisa saber para abrir sua própria empresa. Para tentar deixar bem claro esse assunto, vamos mostrar os seguintes pontos. O que é marketing de serviços Diferença entre o marketing de produtos e o de serviços E a dica fundamental para trabalhar o marketing de serviços no seu negócio. Então vamos lá! 1. O que é marketing de serviços? Basicamente, trata-se de um tipo de marketing que trabalha um conjunto de estratégias que agregam valor ao serviço oferecido. Ou seja, é utilizado por empresas que prestam ou oferecem algum tipo de serviço para seus consumidores. Dessa forma, seu principal objetivo é convencer os clientes a escolherem uma empresa ou marca específica. Ao mesmo tempo, utilizando as estratégias e táticas certas, será possível garantir a máxima satisfação dos consumidores. E diferentemente do marketing de produtos, o marketing de serviços se concentra na promoção de algo intangível que agregue valor aos clientes. Isso faz com que o processo de convencer os clientes sobre a qualidade dos serviços seja bem diferente de vender um produto em uma loja, por exemplo. Assim, o marketing de serviços desenvolve uma série de ações e práticas destinadas a educar os clientes sobre os valores das soluções oferecidas, bem como mostrar o motivo que elas são mais adequadas para eles. Literalmente, o marketing de serviços bem trabalhado faz com que os clientes confiem nas suas marcas e mostrem como seus serviços podem beneficiá-los. Por exemplo, uma academia pode destacar os benefícios da adoção de um estilo de vida mais saudável, a promessa de ajudar os clientes a alcançarem seus objetivos de fitness e a ideia de que incorporar uma rotina de bem-estar eficaz é mais acessível com a ajuda de um treinador ou treinadora qualificado ou qualificada. E só para tentar deixar ainda mais claro, conforme falamos antes, o marketing de serviços é trabalhado para empresas de serviços, como por exemplo, agência de publicidade e marketing digital, cabeleireiros, academias, clínicas médicas e odontológicas, veterinários, conserto de dispositivos eletrônicos, agência de viagens, escolas, consultorias, enfim. Sob o mesmo ponto de vista, é importante pontuar que existem negócios que trabalham tanto o marketing de serviços quanto o de produto, como por exemplo os restaurantes, que além de oferecer os pratos do seu cardápio, trabalham também o serviço em termos de atendimento e experiência oferecidos pelo restaurante, que é o que vamos explicar agora. 2. Diferença entre marketing de produtos e os de serviços Embora as empresas utilizem o marketing de serviços e o marketing de produtos para conquistar novos clientes, há diversas diferenças entre essas duas modalidades de estratégias de marketing. E aqui vamos mostrar alguns dos principais pontos, como produtos tangíveis versus serviços intangíveis. Uma das principais diferenças é sobre a tangibilidade, que basicamente, a tangibilidade se refere à qualidade de ser perceptível por meio dos sentidos, particularmente o tato. Logo, no contexto de produtos e serviços, o item tangível é algo físico que pode ser tocado, visto e medido, como uma cadeira, um carro ou um livro, por exemplo. Esses itens possuem uma forma física e uma presença material que podem ser diretamente percebidas. Por outro lado, os serviços são intangíveis, o que significa que não podem ser tocados ou fisicamente manipulados. Como exemplos de serviços, incluem consultoria, educação, serviços médicos e manutenção, que citamos anteriormente. Ou seja, não é possível separar o serviço do profissional que o executa. Como um produto, isso não acontece, por exemplo. E por mais competente que seja o profissional, um serviço nunca será exatamente igual ao outro. Isso ocorre devido às inúmeras variáveis que mudam a cada vez. Porque os clientes serão diferentes, o local pode mudar, o clima, a concentração do profissional, as exigências do serviço e muitos outros fatores influenciam os resultados. Dessa forma, isso torna o marketing de serviços mais desafiador, pois é complicado prever a reação do cliente e evitar problemas com materiais, entre outros imprevistos. Portanto, a intangibilidade dos serviços pode tornar seu marketing e vendas mais desafiadores, porque os clientes não podem avaliar fisicamente a qualidade do serviço antes da compra. Consequentemente, o marketing de serviços precisa enfatizar aspectos específicos, como confiança, a experiência do prestador ou prestadora de serviço e os resultados obtidos pelos clientes para compensar a falta de tangibilidade. 3. A dica fundamental para trabalhar o marketing de serviços no seu negócio Provavelmente você já deve ter ouvido sobre os 4 P's de marketing Produto, preço, praça e promoção, que são muito trabalhados em marketing para produtos. Se não conhece ainda, sugerimos assistir o vídeo que explica este tema de forma bem prática. Caso queira assisti-lo, é só clicar aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. No caso do marketing de serviços, são trabalhados os 8 P's de marketing, que considera os 4 P's que citamos agora, mas abrange mais outros pilares, porque é preciso trabalhar mais pilares para conseguir alcançar resultados mais eficientes para compensar a intangibilidade presente, considerando tudo o que falamos até aqui. E de forma prática, os 8 P's são os seguintes. 1. P. Produto O produto se refere ao que a empresa vende e oferece ao mercado, ou seja, é tudo aquilo que é disponibilizado aos consumidores, sempre pensando nas necessidades do seu público-alvo. Aqui é muito importante entender realmente o que está sendo vendido e o que isso trará de benefícios para o cliente. Em outras palavras, saber como o produto resolverá o problema ou necessidade dos consumidores. Logo, no caso de serviços, o produto é intangível. Por exemplo, um salão de beleza oferece serviços de corte de cabelo, coloração e tratamentos capilares. 2. P. Preço O preço é quanto o produto ou serviço vai custar no mercado, ou seja, o quanto ele custa para a aquisição por parte do cliente. Esse ponto é extremamente importante para qualquer tipo de negócio, principalmente porque será ele que vai influenciar ou não a compra do produto ou serviço por parte do cliente. O mais importante é trabalhar um preço muito coerente, que represente o melhor custo-benefício possível para o cliente, mas ao mesmo tempo seja lucrativo para a empresa. Lembre-se de que o preço está totalmente ligado não apenas ao produto ou serviço, mas à percepção da marca pelo seu público, ou seja, quanto maior e melhor for sua marca, mais o público estará disposto a pagar um valor maior pelo produto. Por exemplo, uma médica pode cobrar por hora da consulta. 3. P. Praça Também conhecido como distribuição, este pilar é sobre onde o produto ou serviço será oferecido para o cliente, ou seja, onde o cliente precisa ir para comprar seu produto ou serviço. E para determinar isso, é preciso estudar muito o seu público-alvo para entender quais seriam os lugares mais adequados para eles realizarem a compra. Em outras palavras, qual é o comportamento de compra dele para você conseguir estar no lugar certo e na hora certa. Por exemplo, um restaurante oferece seu serviço em um local físico e, também, pode ter opções de entrega ou delivery dentro de um determinado raio de distância. 4. P. Promoção Este pilar não se refere a promoções como descontos e liquidações. Na verdade, é uma maneira de promover e divulgar sua marca, produtos e soluções. São as mensagens e atividades no marketing que chegam até os clientes. Como exemplo, podemos citar anúncios, redes sociais, e-mail marketing, relacionamentos, entre outros. 5. Pessoas São todas as pessoas envolvidas na entrega do serviço, incluindo os colaboradores. Por exemplo, a equipe de atendimento de um hotel deve ser treinada para oferecer um excelente serviço ao cliente. 6. Processos De forma prática, são os procedimentos e fluxos de trabalho usados para entregar o serviço em questão. Por exemplo, uma empresa de logística deve ter processos eficientes para garantir a entrega pontual das encomendas. 7. P. Palpabilidade Ou prova física Apesar do serviço ser intangível, esse P se refere a tudo o que é tangível e que ajuda a comprovar a qualidade do serviço, como resultados obtidos com o serviço adquirido. Por exemplo, uma advogada pode ter um escritório bem decorado e organizado, com certificados e prêmios expostos para comprovar sua competência, experiência e conquistas. 8. P. Produtividade e Qualidade Também conhecido como performance, esse pilar envolve a eficiência e eficácia com que o serviço é entregue, sempre prezando pela qualidade para oferecer a melhor experiência para os clientes. Por exemplo, uma sorveteria é capaz de oferecer diversos tipos de sabores sempre. Nunca falta nenhum sabor para oferecer para os seus clientes, os quais são atendidos de maneira rápida e eficiente. E, ao mesmo tempo, a qualidade dos sorvetes é sempre alta, com ingredientes frescos e naturais. Enfim, esses foram os 8Ps de marketing que são essenciais para trabalhar o seu planejamento de marketing de serviços. Explicamos de forma bem resumida só para mostrar a abrangência desse assunto. Mas, se quiser mais detalhes e exemplos dos 8Ps de marketing, escreva nos comentários 8Ps que, se tiver bastante pedido, ficaremos felizes em desenvolver um conteúdo específico para isso, combinado? Aplicando esses 8Ps de forma prática, você pode desenvolver uma estratégia de marketing robusta que aborda todos os aspectos importantes para atrair e manter clientes fiéis em uma empresa de serviços. Além disso, para o marketing de serviços funcionar bem, é muito importante trabalhar pilares que agregarão muito valor para a sua empresa. E um deles é o marketing de relacionamento, que, basicamente, é uma estratégia que tem como principal objetivo construir uma forte e sólida relação entre uma empresa e seus clientes. É através dele que os clientes se sentem próximos à marca, fazendo que eles não só sejam clientes fiéis, mas como também defensores na marca. Teoricamente, o foco do marketing de relacionamento não é vendas em si, mas sim encantar seus clientes e fidelizá-los. E com isso, as vendas são consequência. Tenha em mente que clientes fiéis são altamente lucrativos. Então, se quiser entender bem como trabalhar esse assunto na sua empresa, assista o vídeo que explica isso de uma forma bem clara. Para assisti-lo, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. Viu como o marketing de serviços tem bastante frentes para serem trabalhadas? Ao implementar essas dicas e compreender as peculiaridades do marketing de serviços, você e seu negócio estarão bem preparados para promover seus serviços, conquistar novos clientes e fortalecer sua marca no mercado. Assim, crescer todos os dias de maneira sólida e com clientes fidelizados pode acreditar. E só para recapitular o que falamos aqui, o que é marketing de serviços, diferença entre marketing de produtos e o de serviços e a dica fundamental para trabalhar o marketing de serviços no seu negócio. Esperamos que tenha gostado e se quiser saber mais sobre como montar e gerenciar seu próprio negócio, acesse nosso canal aqui no YouTube que temos vários vídeos sobre este assunto, tudo bem? E se gostou, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para ajudá-los também. Se quiser se preparar ainda mais, baixe agora o nosso ebook grátis com as 11 perguntas chaves para descobrir se está pronto para abrir um negócio próprio ou não. Vamos deixar o link de download aqui na descrição deste vídeo, combinado? E não deixe de se inscrever neste canal e ficar por dentro de todas as nossas novidades de como montar e gerenciar seu próprio negócio. E se puder, já deixe seu like para ajudar este canal. Um abraço e até a próxima!